Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, para você que não me conhece eu sou Cristiano Oliveira, sejam bem-vindos, inscrevam-se aqui embaixo e esse vídeo é para a gente falar e fazer uma análise sobre a derrota do Inter, o Inter conseguiu perder para o Deportivo Tátira da Venezuela. Sem mais delongas, campinho na tela, foi assim que o Inter jogou, a escalação do Inter teve alguns desfalques importantes por opção do treinador, o Inter começou desse jeito, teve a volta do Sarávia à lateral direita, a zaga de Zé Gabriel e Cuesta, na esquerda Moisés, Rodrigo Dourado, Nonato com Tyson, Nonato mais para a direita, Tyson mais para a esquerda, os extremas que você está vendo, Yuri Alberto jogando pela esquerda e na frente o Thiago Galhardo com aquela liberdade de movimentação. O que eu entendi dessa escalação? Que o Miguel Ramírez deu uma certa menosprezada no jogo para preservar alguns de seus titulares para o Clássico Grenal. O Maurício, ele vinha sendo titular sempre com o Ramírez, nesse jogo ele não atuou, ele foi jogar só no segundo tempo contra o Tátira. O Rodinei vive uma grande fase, é claro que em algum momento voltaria o Sarávia naturalmente, mas logo num jogo de Libertadores, mesmo contra um adversário fraco, voltou o Sarávia, o Sarávia para mim, pelo menos, porque o Rodinei foi preservado para o Grenal. Também entrou no segundo tempo o Rodinei, assim como o Edenilson, por exemplo. Para mim são alguns jogadores fundamentais do time do Ramírez que ele quis dar uma segurada para colocar em campo no Grenal no final de semana. Deu errado, o Inter não estava jogando bem, ele precisou colocar todos esses que eu falei em campo para tentar ganhar a partida e, aliás, até não conseguiu. A escolha do Yuri Alberto para ser o cara da ponta esquerda. Eu venho falando há algum tempo aqui no canal que a amplitude no time do Inter, ela é dada na direita pelo ponta, certo? E na esquerda pelo lateral. O ponta da esquerda do Inter, ele tem liberdade para fazer diagonal. O Patrick é o titular, o Maurício, quando não joga no meio, quando ele joga na ponta, ele faz essa diagonal e isso explicou a colocação do Yuri Alberto por ali. Yuri Alberto, ele é um atacante de área de origem, tem essa facilidade. Então, jogando aberto pela esquerda, Yuri Alberto teria essa facilidade de cortar para dentro, de fazer a diagonal e de encostar no Thiago Galeardo. Não estava dando certo, tanto é que no final do primeiro tempo, e começou o segundo assim também, os dois inverteram. O Marcos Guilherme foi para a esquerda e Yuri Alberto foi para a direita tentar fazer alguma coisa, o que acabou não dando certo. Pessoal, vocês estão vendo que aqui embaixo do vídeo tem esses tópicos, certo? Então, se você passar o mouse do seu computador ali direto nesses tópicos, você vai ter ali o subtítulo do assunto de cada um deles. Se quiser passar e ir direto para um assunto específico, se quiser voltar, pode clicar aqui embaixo ou clicar aqui embaixo sem nenhum problema. Quero falar de outro ponto no Inter que não funcionou. Eu disse que Yuri Alberto e Marcos Guilherme não funcionaram. Teve outra coisa que não funcionou no time do Inter. De novo, as linhas altas de marcação. O Inter muito exposto, o Inter lá em cima, essa linha alta não funcionou. O Deportivo Tátira criou oportunidades e desperdiçou essas oportunidades aos borbotões, mandou bola na trave, o Lomba teve que salvar, o Dourado tirou bola em cima da linha que ia entrar. O Tátira explorou muito essa jogada que o Juventude, no jogo de ida da semifinal do Gauchão, já havia explorado e inclusive fez o seu gol assim. Não está funcionando essa linha tão exposta do Inter. É uma questão daqui a pouco de pegar a manha, de pegar o jeito? Pode ser, mas essa manha o Inter ainda não conseguiu pegar. De novo, ele vazou demais por ali e o Deportivo Tátira levou muita, mas muita vantagem nesse tipo de situação. Quando o Inter vencia por 1x0 e o Ramírez percebeu que o Tátira levava vantagem, como eu mencionei, nessa linha alta, ele muda o time. E aí ele configura o time dessa forma que vai aparecer aqui. Um 4-2-3-1. Já havia entrado, como você pode observar, o Rodinei. Já havia entrado o Edenilson fazendo ali uma segunda de meio campo. O Praxedes entrou para ser aquele meia central. Já havia mudado a configuração Inter. Mas o que o Ramírez não entendeu era que o problema do Inter não era propriamente a formação tática. Não era sair do 4-1-4-1 para entrar um 4-2-3-1. Não era esse o problema. A linha continuou exposta. O time continuou marcando lá em cima e de forma desordenada. O que é que fez o Juan Domingo Tolisano, que é o técnico do Tátira, colocou o camisa 33, inclusive eleito pela Comebol o melhor em campo, chamado Nelson Hernandes, para jogar em cima do Moisés. O que é que o Tolisano identificou? O furo da defesa do Inter é esse cara, é o Moisés. Então eu vou colocar o Nelson Hernandes, que pelo menos é um driblador, em cima dele. E o primeiro gol do Tátira saiu assim. O Nelson Hernandes entrou na área com uma facilidade constrangedora. Ele nem sequer precisou driblar. Ele só deu um corte para dentro e o Moisés passou reto. Se entregou absolutamente na jogada. O Nelson Hernandes ainda errou. Ele foi dar um passe, pegou mal na bola e aí a grande atrapalhada do Zé Gabriel. Mais uma, né? O Zé Gabriel errou muito durante o jogo, mas esse erro foi fatal. Ele deu uma assistência. Ele entregou a bola de graça para o Hernandes outra vez, para ele fazer o gol do Deportivo Tátira. E aí logo depois desse gol, o Inter não se achou. O Inter sentiu o gol de empate e conseguiu o Tátira a sua virada com uma atrapalhada, com uma pataquada, com um lance bizarro, para se dizer o mínimo, do Edenilson com o Marcelo Lomba. Ficou aquele famoso deixa que eu deixo. Um olhou para o outro, o outro olhou para o um, o Lomba não saiu, o Edenilson ficou, o cara entrou e sofreu o pênalti. No pênalti o Tátira virou o jogo. O Deportivo Tátira virou o jogo contra o Inter. O Tátira que é, para mim, pelo menos, o pior time do grupo, de um grupo que é muito fraco. E nesse grupo muito fraco, o Inter já perdeu duas vezes. O Inter está entrando naquele perigoso rótulo de ser um time caseiro. O Inter em casa, ele é um leão. Ele toca 4 no Tátira, toca 5 no Esportivo, toca 6 no Olímpia. Só que fora de casa, ele perde Grenal, ele perde para o Always Ready, ele perde para a Juventude, ele perde para a Tátira. E no jogo do Tátira, convenhamos, não tinha altitude. E o gramado, que não era maravilhoso, também não era terrível. O Inter já jogou em gramados piores e conseguiu jogos melhores. Para mim, a grande dificuldade do Inter, você está vendo aqui um gráfico do SofaScore, é a busca pela regularidade. O Inter não conseguiu isso com o Miguel Ângel Ramírez. Observe que, desses últimos 10 jogos, o Inter não consegue estabelecer uma série de 3 vitórias consecutivas. O Inter ganha, ganha, perde. Ganha, ganha, perde. Ganha, ganha, perde. Na hora que é para embalar, para conseguir a terceira vitória seguida e deslanchar, pegar moral, o Inter tropeça. Vem sendo assim, foi assim nos últimos jogos, e voltou a acontecer essa derrota mais uma vez contra o Deportivo Tátira em San Cristóbal. Jogou mal o Inter, o Tolisano fez leituras, Tolisano, para quem não sabe, é o técnico do Tátira, fez leituras de jogo muito melhores que as leituras do Ramírez, e o Deportivo Tátira venceu o Internacional, e o Inter se complicou num grupo que é fácil, num grupo que era uma barbada, que era, talvez, para o grande, que é o Inter, e também o Olímpia, o grupo mais fraco da Copa Libertadores. E o Inter está se complicando, e esse grupo ficou equilibrado, porque o Inter conseguiu perder para o Deportivo Tátira na Venezuela. Vem aí o Grenal, mas do Grenal a gente fala nos próximos dias, nos próximos vídeos que você pode acompanhar aqui no canal. Já sabe, inscreva-se no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, e deixa o like no vídeo. Vá navegando aí em outras análises aqui no canal do Cristiano Oliveira no YouTube. Valeu!